A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Quero te dar os parabéns por essa excelente entrevista com a Jaqueline Muniz, antropóloga, professora da Universidade Federal Fluminense. Foi uma entrevista muito contundente, exatamente sobre essa execução no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. A gente estava acompanhando aqui pelo YouTube muitas manifestações, exatamente sobre a fala da Jaqueline. Então, antes aqui da minha entrevista, queria te parabenizar, porque realmente foi uma entrevista muito, muito, muito importante nesse momento. Ela falou coisas que, inclusive, vou repercutir agora com o nosso próximo entrevistado. Tá bom, Glauco? Mérito da Jaqueline, viu, Marilu? Porque eu também estava acompanhando agora aqui os comentários no YouTube, as pessoas falando bastante e é um tipo de análise que não é muito comum, principalmente na minha dieta tradicional. As pessoas não levam. Eu lembro uma vez que a Jaqueline Muniz participou de um programa da Globo News e depois da participação não chamaram mais, porque é algo que vai contra justamente esse discurso que é dominante da segurança pública em veículos da mídia tradicional. Então, é muito importante. Depois, inclusive, a gente vai fazer edições da fala da Jaqueline. Marilu? Tá certo, Glauco. Bom, e a gente vai continuar aqui a tocar nesse assunto, nessa operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que resultou em 25 mortos, considerada a mais letal da história da cidade. Isso está repercutindo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O Rupert Colville, portavoz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse estar profundamente perturbado pelas mortes de 25 pessoas numa operação policial e que o modelo de policiamento de favelas precisa ser repensado pelo país e um debate deve ser aberto. A Amnistia Internacional, a Comissão Arnis e a Human Rights Watch denunciaram a operação como um exemplo da violência policial no país. A notícia foi capa de jornais como The New York Times, Washington Post, nos Estados Unidos, no site do The Guardian, na Inglaterra. O tema ganhou também grande destaque, denuncia que houve descumprimento da decisão do STF de 2020 sobre operações na pandemia. O país, na Espanha, chama a quantidade de mortos de massacre. O nosso convidado aqui para a gente conversar sobre esse tema tão, tão, tão terrível no Brasil é o Marcelo Barros. Ele é monge beneditino, teólogo, escritor. É assessor do MST e de movimentos sociais e comunidades eclesiais de base. Ele tem 58 livros publicados no Brasil e outros também no exterior. O livro mais recente foi escrito em diálogo com o pastor Henrique Vieira e se chama O Monge e o Pastor, publicado pela editora Objetiva. E pela editora Vozes, ele lançou também no ano passado o livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Olá, monge Marcelo. Bom dia, prazer em recebê-lo. Uma alegria grande estar com você e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e todos os que nos seguem por essa rede que vocês criam de solidariedade, de visão da vida a partir dos pobres e a partir dos pequenos. Parabéns pra vocês e estamos juntos. Então, eu vou ser muito transparente aqui, monge Marcelo, porque a gente já está se falando já há algum tempo. A gente sempre está tentando colocá-lo aqui no ar, mas de emergência em emergência, são várias as notícias, vários os acontecimentos que atingem quilombolas indígenas, colombianos também, com esse massacre também que houve na Colômbia durante essa alguma semana. E a gente sempre está adiando essa conversa. Aí eu falei pro monge Marcelo, bom, a gente gostaria muito também de falar sobre os livros, mas diante dessa emergência que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente vai se debruçar, então, nessa análise. Monge Marcelo, tem uma frase da Jaqueline Muniz, que ela acabou de falar com o Glauco, que é a seguinte, a compaixão é o primeiro passo para se fazer política, em relação ao que nós estamos sentindo, aos mortos, esses 25 mortos, entre eles, inclusive, também policiais, um policial. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa compaixão e sobre esse contínuo massacre, essa contínua execução sumária que acontece não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Jaqueline, ou desculpe, Marilu, sabe que a compaixão, muitas vezes as pessoas consideram como um sentimento de pena, de piedade. E aí diz, coitadinhos, precisamos ter compaixão. E claro que, muitas vezes na vida, isso é uma coisa quase instintiva, e ai de quem não tem nenhuma compaixão. Mas a compaixão que nós estamos falando agora é a compaixão social e política. E essa compaixão é compaixão. Quer dizer, é assumir a paixão do outro. Paixão no sentido em que o cristianismo fala da paixão de Cristo. O budismo fala dos sofrimentos de Buda. O candomblé fala de Oxalá, que ficou preso, não sei quantos anos, desconhecido. Então, é comum a muitas tradições espirituais. E tem uma tradução mais simples, que é solidariedade. A solidariedade compassiva. Porque eu posso ter solidariedade de jogar um dinheiro pela janela do meu apartamento para um pobre que está na rua. Esta não é a solidariedade compassiva. Embora é melhor do que não jogar. Mas o que eu estou falando é da inserção na dor do outro. E aí, é lógico que uma comunidade estruturada a partir do racismo secular, do racismo que está nas veias, que é algo que faz, é quase como se fosse o rosto dessa sociedade nossa, não é possível ter compaixão. Não existe solidariedade compassiva. A mulher que aqui no Recife manda a empregada passear com o cachorro dela e fica com a criança de cinco anos da empregada, mas não quer, porque ele é negro, ele é pobre, ele está me perturbando, ele é visto como um ser que é abaixo de mim, que não é igual a mim. E o menino começa a chorar com os cinco anos, ela aperta o elevador, o elevador chega, porque ela coloca a criança no elevador para ir buscar a mãe lá embaixo. E a criança desce no andar e cai e morre no poço do elevador. Ou não no poço, no coiso do elevador. Então, e ela cai das nuvens dizendo, mas eu não fiz nada. Então, essa é a nossa sociedade. Então, eu pessoalmente tenho compaixão pelas pessoas que morreram. Mas essa compaixão se estende principalmente aos vivos, se estende principalmente a um povo que é ameaçado, que este ano, de março a abril, 351 ações dessa polícia civil. Você imagine você ou eu morar num lugar em que 351 vezes de janeiro a março você teve uma invasão policial na rua atirando para quem quiser morrer. Então, que matou uma quantidade, acho que, duas vezes maior do que no ano passado, no mesmo período. Isso durante a pandemia, gente. que já seria um absurdo em qualquer momento. Sim. Mas, na pandemia, é como se você acuasse as pessoas na situação mais precária e vulnerável que elas têm e fizesse tiro ao alvo. O que os policiais fizeram foi tiro ao alvo. Agora, Monge, a justificativa da polícia civil era de que para combater o aliciamento de menores para o tráfico de drogas. Vamos falar das crianças, dos adolescentes, que, sem ter outra saída, acabam indo para o tráfico de drogas. E esse combate ao tráfico de drogas, como disse bem a Jaqueline Muniz, são 34 anos de combate ao tráfico sem resultados. enfim, e essa equação, como resolver isso? Inclusive, ela critica, obviamente, a direita, mas também a esquerda, por não ter se debruçado ainda profundamente na questão da segurança pública. Queria que o senhor comentasse também. Eu acho que a segurança pública é fundamental, mas ela é como uma árvore que tem raízes, tronco, ramos e folhas. E não adianta você atacar o problema da segurança pública pelas folhas. Policial na rua, operações desse tipo, prender bandido, isso é a folha. Quer dizer, o que garante a segurança pública é uma sociedade que tem o senso do bem comum. e esse senso do bem comum ou como os índios dos Andes e os povos indígenas em geral agora estão dizendo o bem viver, ele pede de nós uma estrutura social. então, se você tem um pai e mãe de família com mínimas condições de vida, de saúde, numa pandemia que deslave as mãos, não existe saneamento básico. Fica em casa, em qual casa? Num barraco com um teto pegando fogo durante o dia inteiro e ao mesmo tempo você ligou a televisão que é a única escapatória, o único canal de saída para você realmente não morrer e o que a televisão mostra, se você ligar agora, tem os programas de umas senhoras com fogões, com pratos maravilhosos, ensinando a você como se faz caviar ou fazão. Então, para esse povo é isso que vem. Então, o que é que suscita no adolescente? O que é que suscita nos jovens? Suscita a sensação de dizer nós temos que ser contra esse mundo, nós temos que fazer o que a gente puder para desespero. É morrer por morrer, a vida não tem valor nenhum. Então, essa loucura, essa tragédia, ela tem que ser transformada a partir de baixo. Por que que isso existe? Isso existe porque, quando acabou a escravidão legal em 1888, toda uma população negra foi jogada na rua sem nenhum direito, sem nenhuma aposentadoria, sem nenhum cuidado, sem nada. Depois de ter vivido como se fosse propriedade dos senhores de engenho, das donas de casa de classe média e alta, eles simplesmente, e aí, aqueles que os acolheram para trabalhar de graça, foram vistos como benfeitores, estão nos ajudando em me escravizar. E aí, essa situação se propaga até hoje. Então, é isso que tem que ser mudado. A segurança pública fundamental é instituir uma sociedade de justiça mínima, nem digo de igualdade, mas não de o Brasil ser o terceiro país em desigualdade social no mundo. aí não tem solução, este câncer não tem remédio, não há cirurgia, não existe operação policial que resolva. Bom, a gente está ouvindo aqui o Marcelo Barros, monge beneditino, teólogo, escritor. Marcelo, em relação à esquerda, olhar de frente à segurança pública, que foi uma das críticas dessa professora aqui da Universidade Federal Fluminense. é preciso se debruçar nesse tema? É um tema ainda que a esquerda precisa se aprofundar? Sim, precisa, é importante, no fundo, a esquerda às vezes... Que esquerda? Quando a gente fala esquerda, qual esquerda? Os partidos de esquerda, que são partidos deste sistema, que ao se tornarem partidos oficiais deste modo de organizar sociedade, estão aceitando as regras fundamentais deste sistema? Eu não estou dizendo que não devem, eu estou dizendo que é assim. Então, se é assim, a estrutura fundamental permanece a mesma. Qual o grande espanto para mim, né? penso, dos governos que foram que o pessoal diz do PT e não eram do PT, o PT governava com outros, até com o PMDB que deu depois o golpe, né? Mas, qual o grande espanto? Foi de dizer nos governos que mais a elite ganhou, que mais os bancos lucraram, dos quais os ricos ficaram mais ricos, o governo Lula, o governo Dilma. Entretanto, se voltaram contra eles. Por quê? Percebe? Então, há uma contradição aí dentro que é esta contradição que a esquerda tem de ver. A esquerda tem de olhar, sim, a segurança pública. Mas, como eu digo, não apenas como policial na rua, não apenas como ter que se pronunciar se está a favor de prisão perpétua, de pena de morte, de colocar arma na frente de todo mundo, coloque arma na mão de todos os brasileiros. não pode ser isto. Não é por aí. Então, quer dizer, quer trabalhar segurança pública? Acho que à medida que o governo Lula, por exemplo, para dar um exemplo, que eu tenho críticas e acabei de mostrar aqui que tenho, mas à medida que colocou o programa do primeiro emprego, à medida que criou a questão da educação para jovens, que não tiveram condições de ir para a escola, à medida que criou o fundo que possibilitaria até fazer universidade e depois ver com o governo como pagar. Então, todas essas coisas, acho que têm relação com a segurança pública. a medida que aqui no Recife transformou Brasília teimosa, uma das maiores favelas do Recife, em Brasília formosa, sem pegar os pobres e jogar a 20 quilômetros de distância em gaiolas, não, não, em um programa de habitação popular digno, onde o pobre é visto como igual a todo mundo, com direitos que todo mundo tem. Então, para mim, isso é investir na segurança pública, sim. Você sabe quando é, quando foi o tempo que no Brasil não havia, há uma pesquisa que mostrava que não houve crimes, não houve roubos, não houve assaltos, não houve mortes, durante os Jogos do Brasil na Copa Mundial. Por quê? Porque ali havia uma energia positiva, afetiva, que juntava todo mundo, que imediatamente superava a violência, o instinto de violência. É claro que, se fosse só isso, a gente voltaria para o pão e circo dos romanos. e alienante. Mas eu estou dizendo que nem sempre o colocar cinema na rua, teatro, aqui no Recife, um dos aglomerados mais pobres da cidade, o COC, se criou, fizeram uma orquestra de crianças do COC. Então, isso eu acredito como medida de segurança pública. agora colocar a polícia na rua. Perfeito. Bom, Monge, nosso tempo aqui já terminou, mas está aqui a promessa de convidá-lo novamente para a gente discutir outros temas, falar dos seus livros, mas por conta dessa emergência no Rio de Janeiro, desse massacre, dessa execução sumária, a gente virou a nossa pauta de hoje. uma grande alegria de estar com você, com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e todos que nos acompanham nessas redes que vocês criaram alternativas, parabéns e não vamos perder a esperança. dom Dom Helder Câmara que me ordenou padre, falava nas minorias abrahâmicas. O que é que é minoria abrahâmica? É uma minoria que, conforme a Bíblia, é como Abraão, que era velhinho, estéreo, casado com uma mulher estéreo, e que Deus disse, você vai ser fecundo. Então, vocês são uma minoria da fecundidade revolucionária da vida e do amor. Muito obrigado, um grande abraço e estamos sempre juntos. Muito obrigada, a gente se emociona com as suas palavras, viu, monge? Muito obrigada, um forte abraço, viu? E vamos continuar na esperança, também como diria Dom Paulo Evaristo Arnos, de esperança em esperança, e vamos à frente. Muito obrigada. A gente falou aqui com o Marcelo Barros, ele é monge beneditino, teólogo e escritor. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.